Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria, antes de mais, cumprimentar a bancada do Partido Comunista e a Sra. Deputada Paula Santos por nos ter vindo aqui, numa espécie de balanço de ano e de lançamento do ano 2015, fazer uma análise de vários temas que são preocupação dos portugueses, da sociedade portuguesa e neles ter incluído a questão da saúde e, concretamente, da situação que se vive nas urgências hospitalares. O Partido Socialista entende que esse é também um tema de grande atualidade e, por isso mesmo, ontem agendou para debate em plenário amanhã um debate de atualidade que versará sobre esse tema. O Partido Comunista vem nos acompanhar nessa preocupação e nós cumprimentámos-los por isso. Neste início de ano, de 2015, importa efetivamente olharmos, avaliarmos aquilo que mais preocupa os portugueses, num país que é cada vez mais um país envelhecido e com uma população que, sendo mais velha, é também mais pobre e mais frágil. Por isso, também, os serviços de saúde devem cada vez mais funcionar como uma resposta que possa colmatar as carências que se vêm verificando e também, em função das opções políticas deste governo, designadamente ao nível dos apoios sociais e àquilo que se passa noutros setores fundamentais para a sociedade portuguesa, como são o setor da educação e àquilo que verificamos ainda desta semana com o corte ou a não existência de financiamento para os estabelecimentos de educação especial. Tudo isso são temas que nos preocupam e nós acompanhamos todos quantos, neste momento de início de ano, façam essa avaliação. Amanhã teremos oportunidade de voltar à questão das urgências hospitalares, como já tínhamos anunciado ontem. Tomamos boas notas da preocupação que aqui nos transmite e gostaríamos, daquilo que aqui fizeram hoje, e gostaríamos apenas de saber, caso a Sra. Deputada tenha oportunidade, de conhecer algumas das propostas do Partido Comunista no sentido de atenuar esses efeitos nefastos da política de direita que o país tem seguido. Muito obrigada.